Fala aí rapaziada, eu falo lá nas ruas, estamos aqui no tapeceiro, esqueci minha câmera, estou gravando pelo celular aí, essa imagem está um pouquinho diferente, não esperei não, tá? Rapaz, está aí o banco do Monza, falei para o João, fala um negocinho simples, fala um negocinho, faz um banco preto, olha aí o que ele fez, fez um banco marrom, porque quem não sabe o Monza, ele teria um monocromático, não é só? Olha só, ainda colocou um caneladinho, isso aqui é tecido de época que ele tem ainda, que ele tinha guardado, olha, canelado, rapaz, o tempo ficou bom, hein? Eu falei para fazer simples, cara, você viu o painel do Monza marrom, né? Olha o banco, isso porque foi o mais barato que ele fez para mim, e o cara fez caprichada ainda, hein? Olha aí, olha, o banco do, o banco, o banco traseiro, ele divide, cara, ele divide, aí, aí esse é o banco do motorista, só os assentos que eu poncho, eu acho que aqui que é o, que é o assento, mas está aí, olha, Quando o cara faz serviço bem feito, é outra coisa, né, cara, olha, banquinho filé, que pena que eu vou ter que vender o Monza, né? Eu não sei, cara, se eu adesivo, eu não sei se eu pinto, mas esse Monza vai demorar um pouquinho ainda, hein, para me fazer, hein? Depois do tombo que eu tomei aí, para ter que arrumar a Uno, ter que fazer motor, comprar câmbio, eu não sei, não tem nem data mais para mexer nisso aí, beleza? É isso aí, não sei se isso aqui era dele, se não era, mas está aí. Hoje é tarde, eu vou dar uma lavada nele, para ver se eu passo uma, uma serinha no, cera não, uma lixa no Monza, né? Está aí, você vê como o cara trabalha bem, trabalha bem mesmo, hein, ó, e o Monzinho vai ficar ajeitado, velho, não vai ficar feio não. Caramelado! E, Monza, é assim mesmo, vai ajudar o povo, acaba atrapalhando toda a sua vida. Fazer o que? Vamos lá, vambora, né? Tem que trabalhar, olha o bichão ali, ó, muito difícil.